Não procuro aplausos, eu procuro obedecer a verdade. Eu sou a Franciele e está começando Hora da Coruja. Boa noite, corujetes de plantão. Sejam bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Vê o que a filosofia tem a falar sobre isso, não é verdade? Vamos conversar e trouxemos hoje quem? Trouxemos o nosso querido amigo Marco Nicolini, porque quando a gente vai conversar sobre teologia, sobre alguma coisa da igreja, a gente traz o Marco aqui para dar uns pitacos. Não porque o Marco é santo ou divino, mas porque ele entende do negócio. Talvez para entender o negócio, acho que não possa ser muito santo nem divino. Essa frase é do próprio Bento XVI. É do próprio Bento, estou vendo o que eu já... É antiga, é uma frase já antiga e eu gostei porque ele provou realmente isso. Ele não está à procura de aplausos, pelo menos isso eu acho. Ele está buscando a verdade porque ele resolveu renunciar ao cargo de Papa. Você sabe que... Uma história, algo quase inédito no... Você sabe que a Fran me contou hoje, a gente nunca conversa sobre o programa. É uma regra nossa não conversarmos sobre o programa para que a gente não venha ficar com a coisa viciada. Mas hoje ela me contou um caso, fala para o Marcos a história do... Da jornalista? Como é que ficou sabendo da renúncia? A jornalista ficou sabendo da renúncia? Eu gostei disso. Você ficou sabendo como é que era do caso? A jornalista, vou explicar até para o pessoal que está assistindo. A jornalista que deu o furo da notícia, ela já é uma jornalista que acompanha todo o trabalho do Papa e ela estava em um desses trabalhos. Italiana. Italiana, acompanhou o que tinha acontecido na reunião, até então conversando com os bispos e os arcebispos em italiano. Quando terminou e ele começou a conversar em latim com os bispos e os arcebispos e ele disse que ele ia renunciar. Na hora que ela escutou, uma das jornalistas, entre vários jornalistas que tinham lá, sabia latim. Que já é fantástico da gente imaginar uma jornalista que está lá. E ela ouviu e falou assim, não pode ser que eu estou ouvindo isso. Eu acho que meu latim está péssimo. Eu não sei mais latim, eu não posso ter escutado isso. Só que ela falou que na hora que ela olhou a cara dos bispos e dos arcebispos, que todos eles estavam com cara de espanto, estavam em choque, ela falou, é isso mesmo que eu acabei de ouvir. Eu vou fazer história agora. Aí ela pegou o iPad dela, repassou a notícia e... Já que só ela entendeu entre os jornalistas. Só ela entendeu entre os jornalistas. Então ela repassou a notícia e logo depois eles acabaram confirmando que era verdade isso. Ela deu um furo. Só que ela falou que na hora que ela acabou de postar, ela entrou numa crise de choro, de nervoso, histérica. Essa última parte eu não sabia. Ela falou que ela entrou numa crise de choro terrível. Então, mas esses dias eu estava viajando, aproveitando o carnaval e aí eu abro o meu computador, eram umas 10 da manhã, o Papa renunciou. Eu não reconheci essa frase, né? Sabe quando... É, não convinha. Exato, não ia entrar. Significado e significante não bate, não deu tico-teco. A gente sempre espera que o Papa seja como o Sarney ou o Renan. Não sai. Não sai nem com o Reza Brana. Só sai morto. Só sai morto do cara. E aí eu comecei a pensar nisso. Depois veio o teu convite para a gente conversar aqui e eu fiquei pensando. E essas duas coisas que me chamaram a atenção, inclusive no nosso papo aqui. A questão da verdade e do latim, né? Que eu acho que está no centro dessa... Não combinamos, fique claro, né? Não houve pautar, não pautamos nada. Mas a questão da verdade e do latim, no meu ponto de vista, está no centro da renúncia dele. Eu fui atrás de todas as revistas, para ver o que os caras estavam falando, e todos eles falando, ah, o Papa é tradicionalista, o Papa está olhando para trás, o Papa é retrógrado, uma série de coisas. Eu falei, não é. Aquela informação que não informa nada, né? Que não... Primeiro... Se você contar que o Papa é tradicionalista, eu estou sendo desinformado, né? Porque isso eu já sabia. É, e não é preciso, né? A minha dúvida é se há uma precisão nisso. É. Porque se a gente for... Aí está no manualzinho lá da Chaui, né? Aí eu me lembrei de dois textos sobre a verdade que me... Primeiro esse da Chaui, que fala um pouquinho, e o teu na introdução do Donald Davidson, né? Ensaio sobre a verdade, que nos coloca exatamente essa questão da verdade. A Veritas, a Veritas latina, ela não aponta para o futuro, né? É a capacidade de alguém fazer uma descrição mais... É jurídico, né? O conceito da Veritas é jurídico. Você tem capacidade de contar a história, como a história foi escrita? Tem, então você fala a verdade. Ou, se você conta de forma meio solta, você não está... A verdade, para ele, remete ao que foi, e não ao presente. Então, e aí eu acho que a filosofia tem um... Vamos dizer, uma chave de leitura nesse sentido, né? Pensar como que a estrutura da verdade pode acompanhar um homem desse e faz com que ele, ao ser o que era, na personalidade e tudo mais, e ao se comportar como se comportou, ele o tempo todo está falando a verdade. Porque ele está tratando de um relato que, para ele, é eterno. Ele conta do passado, nós temos que pensar na mente religiosa, né? Ele olha para o passado, mas não o passado como nós olhamos, que foi, mas um passado como a eternidade que marca profundamente o presente. Então, ele está o tempo todo falando, eu não estou buscando aplausos, eu estou buscando a reconstrução ou tirar as sujeiras, os pós e as coisas que estão sobre a verdade. Porque a verdade está em Agostinho, a verdade está em Aquino, que são as marcas da eternidade que permanecem ao longo do tempo. O tempo caminha... Como instante... Desculpe se eu estou aqui. É como se o Papa... O que você está dizendo, eu interpretaria assim, é como se o Papa fosse um... Se o Papa fosse um professor e não um Papa, ele seria um amante dos clássicos. Mas mais do que isso, quer dizer, nós somos de alguma forma, nós gostamos de ler Platão, gostamos de ler aqueles caras, mas lemos num olhar, vamos dizer, mais moderno, de quem quer entender como aquele pensamento produziu, que ainda podemos trazer para esse pensamento atualizar. Ele, eu acho que tem a presença da eternidade, do divino ali. Sim, sim. Quer dizer, o tempo corre como que linearmente e de tempos em tempos o divino faz marcas, sulcos no cronos e esses sulcos são atuais. Sim. Não é que o pensamento de Agostinho, como nós podemos ler Agostinho, maravilhado com aquela estúdio retórica, as coisas que ele... Para ele não, Agostinho é. Ele não tem que... É. Atualizar Agostinho, atualizar Agostinho para o Papa é como se fosse realizar Agostinho, como Agostinho disse. Exatamente. E não atualizar no sentido de reformular para poder encaixá-lo na nossa realidade. Porque a gente discute filosofia muito assim, tudo bem, entendemos aqui, entendemos. Agora, como é que a gente... Vamos trazer para o nosso tempo. Como é que a gente utiliza, no nosso tempo, esse pensamento? O senhor está entendendo o que o Marco está dizendo? É o oposto, quase o oposto. Quer dizer, eu vou ler aquilo ali, aquilo ali tem uma... É uma parada. Isto. Naquele momento que o Agostinho escreveu, o tempo parou. Parou. Naquele momento que o Santo Anselmo escreveu, o tempo parou. Quer dizer, essas situações, elas são... Eles sulcam o tempo cronológico e se mantém. Ele é atual sempre. Até porque tudo que é divino, na verdade, não teria o tempo, não tem o crônico. É esse o conceito. Quando a gente vê na Bíblia, Deus falou e o verbo... E tudo se fez, porque o verbo é. A coisa é. É, então... É, é um pouco... E a leitura da Bíblia dele também é, obviamente, é esse tipo de coisa, né? Você vê que ele... Ele lê de uma maneira onde aquilo pertence ao passado, mas não pertence ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Pertence a uma coisa que é. Que é. Pois é. Nós não somos metafísicos, mas ele é. Eu acho que essa é a chave de uma boa interpretação dele. Nós podemos falar, não, o ser é só um, né? Algo que a gente põe numa frase. Mas ele não. É, o Agostinho, não o bispo de Ipona, mas aquilo, o legado de Agostinho, é como se o céu abrisse para ele, para Agostinho, ele tem uma epifania, uma revelação do divino e aquilo, então, quando é lido hoje... A gente tem que lembrar que o Papa, ele é um intelectual... Completo, né? Completo, exato. Essa é a palavra. Ele é um intelectual completo. Eu acompanhava ele, enquanto Ratzinger ainda, com o debate com o darwinismo. Quando ele se tornou Papa, eu fiquei imaginando como que ele ia conseguir lidar com algumas questões da igreja, que eu acho que são desafios, talvez, para o próximo Papa que vier, e que tem a ver com a filosofia aqui, que a gente vai debater, que é a questão homossexualismo e do divórcio. Eu acho que são... Porque, justamente, ele, quando falou sobre homossexualismo, conversa sobre homossexualismo, ele tem essa visão de que não existe essa possibilidade do homossexualismo, porque, quer dizer, os tempos mudaram, vamos tentar readaptar a Bíblia ou tentar fazer uma nova interpretação para poder explicar ou aceitar o homossexualismo? Não. Não existe. Por quê? Porque, vamos supor, na ideia dele, o homossexualismo seria uma coisa passageira. Homossexualidade. Homossexualidade seria uma coisa... Ele usa homossexualismo? Não, né? Ele usa... Não, não sei. Porque daqui a pouco toca o telefone aqui e vão dizer para nós que o homossexualismo é a doença e que agora não pode mais usar o homossexualismo. Nós temos que usar a homossexualidade. Daqui a pouco... Homoafetividade ainda. Homoafetividade, tudo bem, né? Mas esse aí é... Esse homossexualismo era um termo médico, né? E daqui a pouco vão ligar aqui e falar assim, ó, Fran, não pode falar, porque tem todas essas mudanças terminológicas, né? Exatamente. Mas o que eu estou pensando aí é que o Papa, ele é uma figura não compreendida, né? Nesse mundo. Ele é uma figura da igreja. Da igreja, da velha igreja, da boa igreja. Esse Papa. Esse Papa. Ele não é uma figura política como foram os outros Papas. Ele é uma figura teológica. Ele, de fato... Então, no sentido mais intelectual mesmo. No sentido intelectual. No sentido intelectual. No sentido de quem imagina que quando uma figura como... Porque, você veja só, né? O Agostinho, o Agostinho é típico disso, né? É isso que eu ia falar. O Agostinho é típico desse negócio de você achar que a razão, ela segue a fé. Porque a fé abre possibilidades para que a razão... A razão não vai conhecer sem a fé. Sem a fé, você não tem a abertura da clareira para a razão agir. O Agostinho pensa assim, né? Portanto, ele pensa não modernamente, porque nós fazemos exatamente o contrário, né? Nós somos tão pessoas modernas que mesmo alguns de nós que são religiosos querem a prova da fé, né? O que é uma bobagem, né? E o Papa pensa um pouco assim, né, Marcos? Quer dizer, ele pensa um pouco assim, né? Eu acredito que ele pensa... Eu acho que a chave de compreensão do Papa é compreender um pouco o Agostinho. E essa frase... E aí você pega para mim... Você pega um ponto crucial. Quer dizer, algumas leituras que eu fiz dos caras tentando explicar, O Papa tenta harmonizar fé e razão. Não! Ele hierarquiza, logicamente, né? A fé abre a clareira, como você mesmo falou, abre a clareira do entendimento que possibilita o verdadeiro conhecimento. Aí vem a verdade mesmo. A verdade que só é possível a partir desse momento de fé, né? Agostinho na Confissão vai falar, Não, eu tenho que abdicar do orgulho dos filósofos. Ele está falando dos neoplatonistas que rejeitam totalmente a fé e acham que só o conhecimento leva a alma ao retorno a Deus. Ele fala, não. A alma para retornar a Deus precisa dessa partícula da fé. Depois tudo bem. E o Ratzinger é isto, efetivamente. Quer dizer, quando a luta dele contra o relativismo e contra o aborto, é porque não houve essa abertura da fé. Se abra para a fé. Agora você pode pensar o que você quiser. É diferente do João Paulo, que era um aristotélico, um tomista, né? Esse sim, coloca os dois para e passo. Fé e razão. Agora, o Ratzinger não. É fé para se ter razão. É que nós, o Fran, eu acho que nós, nós tripudiamos sobre a palavra fé. Nós transformamos a palavra fé em uma palavra pejorativa muito fácil. Porque fé é você confiar. Fé é uma confiança. Então, por que eu confio? Por que eu confio, por exemplo, vamos citar um exemplo. Cada pessoa tem a sua pessoa de confiança. Por exemplo, algumas pessoas confiam no pai, na mãe, no avô, no tio. Esta confiança, por exemplo, eu confio no meu pai cegamente. Tem gente que fala isso, né? Quer dizer, essa confiança é que deveria ser tomada como exemplo para a pessoa entender o que é a fé do religioso. porque se eu confio, não me passa em nenhum momento na minha cabeça que eu tenha que perguntar se aquilo é verdade ou mentira. Não está em questão a questão da verdade ou mentira se eu confio. No ato da confiança, da Fides. Então, como nós não somos uma sociedade de confiança, o americano é uma sociedade de confiança. Os americanos, e por isso o fenômeno religioso nos Estados Unidos é pesado, que é uma sociedade de confiança. Entre a verdade e a confiança, a confiança é mais importante que a verdade. Porque a confiança faz com que uma sociedade não se desestruture. E os Estados Unidos precisam muito da confiança. É verdade. Porque é uma sociedade que quase se desestruturou. Então, essa ideia da confiança é muito importante para você ter sociedade. Você tem algumas pessoas que o que elas falarem, você não vai perguntar se é verdade ou mentira porque você não vai nem colocar a questão da verdade ou mentira. Então, no caso do Evangelho, é um pouco isso. Não cabe colocar questões para o Evangelho. E a nossa mentalidade é tão cientificista, é tão moderna que a gente não consegue compreender essa atitude. E tem um erro também do movimento dentro do cristianismo. Nós estávamos conversando e baseado naquele texto que você fala sobre pedofilia. Que me parece que a fé se tornou não a fé, vamos dizer, no Cristo, nesse ato do Cristo se fez carne ou o que for dos cristãos, mas se passou a ser fé no dogma. e, portanto, esse deslocamento é muito importante porque agora você sexualiza em excesso as relações e começa a dizer é pecado relações homossexuais. Porque você já não está mais interessado na fé como partícula para o conhecimento verdadeiro e agora está mais pensando nas estruturas, vamos dizer, de colonização da personalidade ou do processo civilizatório que você levanta bem do teu texto. Quer dizer, aí você começa a dogmatizar a fé. E a fé, então, você é cristão? Então você não trepa com esse e com esse, você não fala palavrão, você paga os impostos para você ser cristão. E quando a fé, ela é isso que você falou. Você confia no pai? Mas por que você confia no pai? Eu confio porque confio. Mas se eu confio, veja só, se eu confio no meu pai, eu não tenho a palavra dele como dogma. Ao contrário, eu tenho a palavra dele como luz. Como abertura. Como abertura para que eu possa pesquisar as coisas. O Agostinho, eu não tinha pensado nisso, que a gente coloca a fé no dogma. Fé no dogma, esse é o erro. Você fala assim, bom, ter fé é achar que a palavra não muda. Não. Ter fé é você entender que a palavra abre o campo de pesquisa para você. Ela desnuda os seus olhos. Isso, isso. Muito bom isso. Ela desnuda os seus olhos. Eu vou aproveitar aqui esse cortezinho, vou fazer o intervalo. Mas eu quero pedir para o pessoal, aproveita esse minutinho do intervalo, pode mandar as perguntas que eu já vou jogar as perguntas aqui no ar. E aí Tchau. Tchau. Tchau.